E aí meus guerreiros, beleza? Sensei DC aqui trazendo pra vocês mais um vídeo no canal. Galera, comprei isso aqui direto da GameSir, o T3S, e olha, me mandaram no dia 3 e chegou agora no dia 15. Eu comprei aqui no Brasil mesmo, na Shopee, as borrachinhas inclusive, eu tô utilizando aqui ó, no meu T4, do GamePad meu do Wii U, e eu comprei no mês passado, desde o dia 27, que essas borrachinhas tá em Juiz de Fora, né? Vocês ficam aí, é privadição correio, privadição correio, o correio trouxe pra mim aqui ó, cadê minha mercadoria do dia 27 de fevereiro que tá lá em Juiz de Fora, da empresa privada? E aí cadê aí, ô Shopee? Até então a melhor loja pra comprar as coisas no Brasil, as duas é Mercado Livre e Amazon, porque eles têm entregador próprio, né? Aí vai terceirizar pra empresa privada, com preço baixo, quem toma na Arabiola somos nós. Então obrigado, agradeço aos correios, né? O pessoal gosta de meter o pau, mas graças a Deus os correios tá melhor aqui na minha cidade até o momento. E recebeu uma mixaria, porque o frete deles é da China, não sei como é que eles ganham nisso. Não foi taxado, eu preferi comprar na loja oficial, na Shopee tem também, mas tem essa questão da entrega. Eu vi que na loja da Shopee não é oficial, e algumas pessoas reclamaram de controle quebrado. Eu ia comprar o T4S Pro, só que o T4S Pro tá mais caro, né? Ele tá 180, 190 reais aí. Esse aqui eu paguei 150. E na Shopee lá, galera, só pra deixar, eu vou desabafar com vocês aí, porque vocês ficam espertos, né? Eu sou afiliado da Shopee, eu deixo o link da Shopee, caso vocês queiram comprar, mas vou falar a verdade, não vou ficar passando pano, não. A entrega deles tá uma porcaria, pra vocês terem uma ideia, eu comprei uma capa de banco que em 3 dias já tava em Guarulhos, mas tava lá em Guarulhos lá já faz uma semana. O problema da Aliexpress é só quando o vendedor demora a postar, né? Ou fica colocando código fake, né? Mas a entrega do Aliexpress tá muito rápido. Sempre tive entrega rápida aí. Só quando há algum problema mesmo. Contrário da Shopee, no próprio Brasil tá complicado. Eu comprei uns cavaletes lá, os cavaletes chegou em Juiz de Fora em 2 dias, turma. Mas já tá uma semana lá em Juiz de Fora também. Porque a empresa aqui, galera, não tem condição, né? Não tem cacique pra poder buscar, né? Ou mandar trazer aí, porque não, provavelmente não compensa. Então eles estão esperando juntar uma quantidade de produtos, eles esperam juntar uma quantidade de produto, né? Pra representante ir buscar e trazer aqui pra cidade, né? Então, imagina, se privatizo correr a cidade pequena, igual a minha, de menos 100 mil habitantes, vai tá tudo fodido aí, porque não tem mercadoria suficiente pra gastar. E você acha que vai fazer o quê? Você acha que eles vão lá buscar e vão trazer pra você no dia seguinte? Aí, meu querido, você vai tomar na rabiola. Olha aí, tá aí o bichão, Game Seer, né? E por que que eu queria justamente o Pro? Se eu já tenho esse aqui, o T4. Pra eu fazer um vídeo comparativo... Olha esse, tadinho meu bichinho. Olha aí, ó. Já comeu o borrachinho. Eu devia ter posto isso aqui há muito mais tempo. Mas de tanto usar, eu já comprei ele usado há mais ou menos 2 anos atrás, né? Então, já usei bastante. O analógico dele não tá bambu. Eu não acho ele muito... Ele não tá muito preciso. E o D-pad dele não é legal, né? Ele tem o mesmo problema do Xbox com o D-pad. O D-pad não é legal. Mas que ele é bonito, é, mano. Você liga lá, tem luzinha, tem LED, tem tudo. Mas eu precisava de um com bluetuf. Por quê? Porque eu quero conectar ele no meu Google TV pra eu jogar no... Testão Xcloud. Jogar no Moonlight. E esse aqui já vem, né? Ele funciona até no Switch, ó. Então, pra PC, iOS, Android, Switch. Esse aqui já é mais arcaico. Ele é mais simples. A gente abre aqui. Caixinha da Game Surve é bem bonita. A do meu T4, se não me engano, é azul. Tá lá guardada. Vou ter que guardar lá também. Olha aqui, ó. O adesivozinho da Game Sur. Aqui mostra os comandos. Igual eu falei, esse bem arcaico. Ele não tem LED. Aqui, ó. T3S. Por que eu tô falando do T3S, Tom? Porque tem o T3. O T3 sem o S, talvez você até pergunte. Ele é mais barato. Por quê? Porque ele não tem bluetuf. Ele só tem o conector. O D-goozinho. Esse aqui, além de ter o D-goozinho, você ainda utiliza ele como bluetuf. E muito provável, depois eu vou testar, deve funcionar no meu PlayStation 3. Que foi justamente também um dos motivos que eu comprei o T4. E, cara, controle fenomenal. Eu vejo pessoa falando que o da 8-bit, 8-bit U, é melhor. Bem melhor do que o da Game Sur. Mas são controles de 300 reais, né? Custa, tipo, 3 vezes mais que esse aqui. Eu, futuramente, eu devo comprar um. Pra gente atraser. Eu quero ter um parecido do Super Nintendo. Eu devo comprar um. Mas, de momento aqui, eu queria mais custo-benefício. Eu gostei muito o Contra Game Sur. Gostei bastante mesmo. Eu uso, sim, constantemente. Quem vê minhas lives aí sabe. Estranho aqui, ó. Vamos tirar tudo aqui. Vamos tirar tudo, ó. Tira tudo, ó. Aqui, ó. Na caixa que tem nada. Tá mais nada aqui na caixa, é. Então, fiquem atentos aí que eu vou fazer um review. Eu vou fazer um comparativo desse aqui. Beleza? Apesar que eu vi uns comparativos falando que esse aqui gostou mais desse do que esse. Por causa de alguns aspectos. Como o The Pad, né? Os botões. O padrão, né? O padrão dele é Playstation. Esse aqui já é padrão Xbox. A única coisa que eu achei estranho foi isso aqui. Eu não sei o que eles queriam fazer. Ou se tem algum modelo que tem alguma coisa aqui. Isso aqui ficou muito estranho, viu? Eu tinha visto isso na imagem. Aí, aqui dentro, ó. Vem o quê? O cabo. Cabozinho. Eu perdi o meu cabo, gente. Do T4. E é um cabo bom que eu usava ele no Power Bank e no meu Oculus Quest. Vou ter que procurar. E é um cabo bom. Ele vem na logozinha do Game Sur. Só que aqui tem um outro problema também, galera. Em questão do... Do conector aqui de carregamento, né? Pelo que eu vejo a bateria dele dura ainda um pouco mais que esse aqui. Esse aqui dura uns 16, 8. Esse aqui dura umas 20. Esse aqui é um micro USB. Não é o tipo C, ó. Tá vendo? Ó, USB-C. Esse aqui é um micro. Então, ó. Ele é diferente. Uma confusão, né? O do PS3 ele é macro. Cada um é diferente do outro. Uma outra coisa também que eu não gostei. Eu não sei se isso aqui foi isso que eles queriam fazer. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o da Golzinho. O da Golzinho dele é muito pequeno com relação ao que vem desse aqui. Então, ele é mais fácil de perder. Então, a gente tem que ter maior cuidado. Eu vou conectar ali o USB ali no PC e já não tirar mais. Isso devia vir encaixado aqui. Talvez eles tinham feito ou tentado fazer alguma coisa pra colocar aqui, ó. Igual aqui, ó. O meu mouse aqui do... Da Logitech, ó. O mouse da Logitech, se a gente puxa aqui, ó. Olha que legal, ó. Tem como pôr aqui o da Golzinho da Logitech. Tanto que eu posso até colocar isso aqui só pra testar pra vocês. Só que ele é grande, ó. Da Logitech entra aqui, né? Essas coisas, assim, compactas, que vem em Douglas, o certo mesmo de todos, é vir com o conector. Então, nisso aqui, nos controles da Game Sun, ela falhou miseravelmente. Outra coisa também que eu não gostei aqui é que ele não tem aqueles encaixos que eu acho que ele vinha, né? Mas, provavelmente... Pô, vou ver se eu acho ali na impressão 3D pra conectar o Android. Esse aqui tem, ó. Ele conectava aqui, ó. Só que o meu não veio também. Eu não sei se a pessoa que me vendeu perdeu. Ou se esse modelo não vem. Porque ele vinha aqui. Encaixa aqui. Esse aqui, esse aqui eu já não tenho, ó. É bem mais liso. Ele não tem aspecto emborrachado. Isso, eu gosto de não ter o emborrachado, porque é uma tinta vagabunda que depois de um, dois anos ou três, aí, alguns anos, ela vai começar a soltar. E aí vem uma carniça pra tirar. É uma porcaria aquela tinta, né? É bom na hora. Depois fica uma caca. Pra quem gosta de durabilidade, não presta. Ao menos pra mim, isso não presta. Mas esse aqui, ó. Esse aqui, olha. Ele tem esses... O plástico dele aqui é detalhado. Então, aqui, ó. É bom te segurar. Esse aqui já é fosco. Não tem nenhum detalhe. Só que ele é mais fosco do que esse que se plástico é mais liso. Esse aqui, ele já prende mais. Então, isso aqui com uso. Daqui uma semana aí, né? Ou duas, eu venho e faço review pra vocês. Outra coisa que a gente vê aqui também não tem os botões de atalho. Olha aqui, ó. Tá vendo que tem os botões de atalho? Eu não uso. Eu, assim, particularmente, às vezes até atrapalha. Aí, eu configurei ele aqui pra LR. Aqui, eu não uso. Né? Mas, talvez, tem algum serventio algum dia. Por exemplo, o tubo. O tubo também eu nunca usei. Mas, às vezes, em alguns jogos eu uso, né? Quando tem que ficar pressionando muito, ó. Aí, seguro o tubo aqui. Aí, começa a funcionar. Esse aqui... Vamos ver se liga aqui, ó. Ó. Eu nem sei se... Eu acho que tá sem bateria nenhuma. Deixa eu conectar aqui no meu Power Bank. Que ele tem a opção de conectar dois. Além da luz que eu tô aqui mostrando pra vocês. Ué. Rio a luz, galera. Rio a luz. Galera, eu tô sentindo falar de uma coisa aqui. Não veio manual. Eu não sei se vocês notou. Ah, tá. Peraí. Vamos ver aqui. Eu acho que deve estar aqui na mocada. Escondidinho aqui, ó. Porque eu quero ver aqui. Que funções tem, né? Como que liga o Bluetooth. A GameCity 3S. São alguns detalhes aqui que me deixou curioso. Então, vocês podem ver que é um controle mais arcaico. Sem muitos detalhes. Não tem LED. Até os botões, ó. Tem um espelhado aqui nas escritas. Mas é alto relevo. Que o D-pad é igual do Playstation. Agora é testar, né? Eu não sei. A pegada é estranha quando a gente utiliza a outra, né? Mas eu acostumo. Eu acho legal. Eu tenho até um F3 com cabo. Só que eu adorei controle sem cabo, mano. Futuramente, quando eu for comprar também, eu vou comprar um teclado de bateria. Vende aí na China. Tô de olho nuns aí. Que aí já elimina cabo aqui. Nossa. Quando você acostuma sem cabo, você vê que o negócio é o mouse. Então, você fica muito, muito livre pra usar ele. Sem cabo. Assim, é outra coisa. E controle também é a mesma coisa. Eu não gosto. Incomoda. Ainda mais que já tem cabo suficiente atrás do computador. Que é necessário, né? Então, o que a gente puder evitar. É, galera. Pelo que eu vi aqui, é o ROM mais A. A gente deixa pra conectar no Bluetooth. Olha lá. Viu? Ele ficou azul. Piscando, né? Deixa eu ver se tem como desligar aqui. Ou ele desliga sozinho. Pronto. Desligou sozinho. Tá carregando, né? A bateria tá assim. Cara, eu acho que sim. Pelo preço que eu já vi aqui. Eu não sei da pegada. Porque a pegada aqui eu acho que vai ser mais gosto. Eu vou testar aqui. Mas eu acho que vale a pena uns 30 reais. Eu achei que fosse só LED. Mas não é não. Eu acho que esse controle é bem mais bonito, né? Ele parece... Você vê que esse é bem mais simples. Esse aqui parece bem mais construído. Eu vi um vídeo falando do LR. Que esses botões aqui. LT, né? Que a gente hoje tá acostumado. O R2. Aquele LT que chama LTRT. Ele é um pouco mais alto aqui. Que esse aqui acaba sendo um pouco melhor. Porque é mais baixo. Mas... Cara... Sinceramente, né? Mais alto é melhor pra corrida. Você vai jogar um jogo de corrida que você acaba tendo mais sensibilidade. Quanto mais alto aqui você tem sensibilidade. Tanto é que vende umas capas pra analógico. Que é alto aqui, ó. E aí você segura. Por quê? Porque quanto mais alto, mais sensibilidade você tem. É igual o arcade. O arcade tem aquele analógico. Por quê? É melhor de você conseguir controlar. Então, isso aqui... Falar... Até eu meio que acreditei no vídeo, né? Falar que isso aqui é mais alto é ruim. Não é. Depende do que você... Qual é a proposta dos jogos que você quer. Olha lá. Só a gente... Isso aqui é física. É alto. Alto. Quanto mais alto, ó. Mais longa a pressão. Então, melhor é o botão pra você. No caso ali que é o gatilho. Isso aqui já é menor, ó. Viu? Eu achei que eu ia ficar mais satisfeito, viu? Eu achei que eu ia ficar mais feliz vendo esse controle. Então, assim... Daqui uma ou duas semanas eu faço um review pra vocês. Mas tem os dois. Qualquer coisa eu uso um, eu uso o outro. Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui. Os botões ficam acesos. Isso é bom no escuro. Isso aqui já atrapalha. Você tá com a luz apagada. Se você não conseguir lembrar quais são os botões, já era. Você não vai ver qual que é o A, B e Y ou X. Eu acho que é por isso que a bateria dele dura umas duas, três horas a mais, né? Porque esse aqui fica todo ligado o tempo inteiro. Se eu deixar desligado, muito provável que ela dure mais também. Esse eu não uso, igual eu falei. Mas, pô, devia ter os botões, né? Porque a diferença de preço não é muito grande, não. A gente vê que é o analógico, ó. Deixa eu tirar a borrachinha aqui, porque a borrachinha também atrapalha, ó. Pelo tempo de uso dele, ela tá até bom, ó. Agora esse aqui é o novo. Tá vendo? Você vê a qualidade da... Ao menos anteriormente, a qualidade da GameSurf era boa, né? Vamos ver a durabilidade desse aqui. Porque o analógico dele é que a borracha ressecou, né? Porque a borracha, igual eu falei, turma, ressecou. Se fosse emborrachado, tava igual uma carniça. Eu ia ter que tirar. Agora eu não vi aqui a questão de mudar o modo, né? Porque esse aqui a gente tem um modo que a gente pode conectar no PS3. Input, denput. A gente segura aqui. Eu não achei aqui no manual. É, turma, sinceramente, eu não tô vendo aqui no manual essa opção de você alterar entre input e denput, não, viu? No caso aqui, a gente altera aqui, ó. Segurando o Home, no T4. Pode ver que esse aqui tem várias LEDs, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso funciona em dupla. Então são quatro aqui, né? Dividido. Aqui só tem esses dois, ó. Mas o vídeo é um box mesmo, né? Eu vou ver aqui o funcionamento disso aqui. Vou testar no PS3. Vou ver se consigo um modo de input. Porque esse aqui funciona em praticamente tudo, né? A gente pode alternar aqui. De primeiro momento aqui, né? Eu vou colocar, eu acho que vou colocar primeiras impressões. Eu, assim, eu acho que eu sacrificaria, se eu fosse escolher um dos dois, eu sacrificaria. Eu prefiro comprar esse aqui, gastar os 30 reais a mais aí e pegar esse, viu? E depois esse igual eu fiz. Pra ter os dois. Eu quase comprei o T4, igual eu falei. Eu quase peguei o Pro. Mas... Falei, ah, vamos pegar esse aqui pra trazer conteúdo pro canal. Eu nunca testei. E é mais barato, né? Já são dois coelhos aí pra gente matar. Mas aqui, já nesse vídeo aqui, se você for escolher pra comprar, compra esse aqui, cara. Já tá mais completo, né? Tem muito mais função aqui do que esse, pelo que eu vi. Não esse meu. Esse aqui é o T4 normal. Mas compra o T4 Pro, que já que tem Bluetooth. Que aí você vai ter isso, o que tem aqui, muito mais. A não ser que você goste mesmo desse padrão, né? De analógico. Que eu acho confortável, eu gosto. Não tem dessa, turma. Eu costumo muito fácil com as coisas. Eu não sou o tipo de pessoa que fica de frescura com os negócios, não. Se eu tô com o carro, o carro dá problema, eu ando a pé sem problema nenhum. Ou ando em bicicleta. Se a bicicleta arruma, eu carrego nas costas. É um tipo de frescurinha, hein? Nunca mais eu uso. Eu não gosto nem, hein? Ah, tomar banho com o pessoal do Criado da Leite Compeira aí. Falta de surra. E passar aperto pra ver o que é bom na vida. Mas tá aí, ó. Vou ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. E fui, meus guerreiros. E aí E aí E aí E aí